Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você tá com mais um vídeo de Magic e uma das coisas que o pessoal gosta do nosso canal é que sempre tem um unboxingzinha rolando e dessa vez eu tava pensando assim, puxa vida, tô olhando essa caixa pra lá, quando eu passo pra cá tem essa caixa, eu não faço a minha ideia, na verdade assim, ano passado até saberia, agora eu já esqueci, eu não faço a mínima ideia do que tem nessa caixa. E ela é interessante, né, isso aqui vendeu muito nos Estados Unidos durante o período de férias lá nos Estados Unidos, vem cinco deckzinhos, né, uns dadinhos, umas coisinhas, né, engraçado. Mas o que que eu vou aproveitar? Vou fazer o unboxing desse produto, que já não é um produto novo. E claro, eu sei que tem cartinhas aqui que a galera quer, e assim que eu terminar esse unboxing, vou poder upload do vídeo, eu vou colocar essas cartinhas lá no site pra você aproveitar a nossa promoção da faxina total. Pra você conseguir acessar a nossa promoção, tem que fazer a magia aqui ó, entra aí no nosso site www.elderdragonbrasil.com.br e vai lá que várias coleções de Magic, singles no caso, estão com desconto de 25%, e se você for comprar em dinheiro, depósito, transferência, pagando aqui no balcão em cash, você ainda ganha mais 5% de desconto. Como eu ando vendendo bastante coisa, ontem, ontem pra ser mais precisamente, seria terça-feira, dia 9 de julho, eu já cadastrei mais cartinhas, tô terminando de cadastrar Modern Horizon, tem muita coisa que não para de chegar, né, mas, vou ver se eu termino hoje o Modern Horizon, mas o foco é cadastrar que tá aqui dentro também. E tem muita coisa, cara, se você olhar aqui ó, é que agora acho que não dá pra, deixa eu levantar a câmera devagarinho aqui ó, aquelas cartinhas de giramento tão ali até agora, tem um monte de coisa aí pra cadastrar, mas aí eu vou cadastrar, tentar cadastrar bastante coisa, pra vocês sempre terem novidade no site. Uma cartinha que vendeu agora essa semana lá, foi o Escape Shift, eu tinha guardado o Escape Shift, que eu pensei assim, essa carta do Modern sempre tá jogando, e daqui a pouco eu valorizo, mas por causa do terreninho de M20, agora tá todo mundo querendo fazer o deckzinho, pra fazer um monte de zumbizinho no T2. E olha que tinha gente dizendo que o terreninho é pior rara possível, não sei o que, aí eu vá, aham, senta lá hein, Claudio. Ó, só pra vocês verem aqui ó, a caixinha vem, os dadinhos assim, os 5 decks, provavelmente só não achei, só não entendi muito isso aqui, tá com o token branco, é isso mesmo? Ou será que o token é, ah, eu não sei né, deixa eu fazer uma coisa aqui, ah, o dadinho tá pelo menos correspondendo a cor né, esse aqui seria o vermelho, vamos começar pelo, pelo branco, ele tá muito louco né, era pro azul, é gente, por que que o azul tá ali né, isso não é a ordem certa, Wizzad. Não, nada a ver irmão. Vamos ver o que que o branco tem aqui, vamos ver se o deck presta também né, não sei nem, gente, eu não faço, eu não lembro nada disso aqui. Como eu gosto muito de Commander, e a gente tá sempre fazendo vídeo de Commander, e, aliás aproveitando, primeira mão, ô Jack, faz um favorzão rapidão pra mim, pega lá meu deck da Delis, vou mostrar aqui pra galera, o deck tá em teste, saiu muito bem, então, teremos vídeo, semana que vem, o Commander da Delis, vou começar a editar já essa semana, não sei nem, aliás, se bem que eu não posso fazer isso, se eu fizer isso eu vou dar mole, porque a máquina deve formatar na sexta-feira, aliás, provavelmente não vamos ter muita produção no sexto e no sábado, porque a máquina vai passar por uma limpezinha, eu tenho que botar o Windows 10, porque eu tenho um puta da máquina, só que até hoje eu vou usar o Windows 7 né, só que não dá mais né, aí ó, só mostrar pra vocês ó, deck da Delis, comanda 50 reais, desafio conquistado, aqui tá mistureba do caramba né, mas tem, tem, tem área e tudo tá, não tem só com muzeira não tá, mas tem as cartinhas aí nossas, vocês perceberem ó, tem cartinhas de Modern Horizon, bastante maguinhos, o Mísio Mortar não pode deixar de faltar, ó que beleza, entregar aqui pro Jack que o deck ó, semana que vem ó, a Delis e o Vento Cinzento aí pra galera, esse deckzinho vai ser show, agora vamos ver o que que temos aqui, tokenzada, ué gente, isso aqui, ah, tem uma Mítica muito doida, vamos ver, Militante Angel, ih rapaz, voar Life Link, ele entra na rua, faz zoeira, vamos ver o que ele faz aqui, cria a ficha 2 barra 2 de Militante Branco, ih, sei não hein, com vigilância igual o número de oponentes que você atacou este turno, é mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, é, eu tô pensando aqui, deixa eu ver, 5, 3, 4 não é lenda né, então, é, é, presumibilmente você vai ter que pelo menos atacar um oponente pra você valer a pena né, obviamente é clássico, isso aqui pensando no mesão né, é razoável a carta, vamos ver, opa, gostei disso hein, gostei disso, gosto dessa antífona, essa antífona originalmente é de, ela é de sombras de Nistrade, isso aqui eu gostei, bom, esse cara aqui, eu gosto muito dele, o problema é que ele reprintou no deck de, Challenge Deck, falaram isso, eu tenho que repor estoque de cartinha de Challenge Deck, agora eu gostei muito disso aqui, ah, não sabia que isso aqui vem no deck, que beleza, isso aqui mesmo caindo, não reprintando, a galera de comando, vai começar a usar muito isso, porque o fato de você poder escolher, entre eu destruir todas as criaturas, ou eu até fazer encantamento, isso aqui, meu amigo, se a galera ousar vender isso muito barato, eu vou limpar estoque e guardar isso, porque isso aqui eu vou passar a usar muito comando, gostei muito, ou mentor, esses dias a gente tem algum problema de estoque de mentor, nem sabia, tinha que aumentar o FDM, que outra cartinha legal aí para comandeiro, ai, ai, Valiante Knight, cartinha também que eu só consigo ver em comando, é mesmo, a DM19 é uma coleção bem ruim né gente, os reprintes bons eram míticos, e rara mesmo, praticamente nada bom né, cartinha de ganhar vida, ai meu Deus, esse negócio é cheio de cartas de DM19, é isso mesmo gente, justamente a coleção que eu menos gosto do último, ah, pelo menos vem isso aqui né, hum, eu não sei quanto que isso aqui está jogando agora, por causa daquele Ranger novo né, aquele Ranger Captain of Us, é uma máquina né, mas isso aqui ainda, acho que joga ainda, bicho é bom, é bom, não é fantástico não, mas é bom, pega Zen inútil, nossa, um monte de terreno, e peraí, tem mais mágica aqui, o que é isso aqui, e a cartinha de Kaladesh, tem até as cartas que não são T2 aqui, nossa, aqui, é bom para fazer uns commanderzinhos mais pauper né, eu gosto dessas cartas que tem uma removal, mas não comprar cartinha, que isso aí te permite, mesmo que o deck seja barato, que ele rode as cartas né, então esse ponto eu gosto, olha, pena que é só combat damage, se fosse qualquer dano, ia gostar mais dele, eu gosto desse bicho, as cartinhas que eu acho bem legal, é zumbi, isso que é engraçado né, é inútil, tem essa carta bem inútil né, eu mando os dois lifelinks, olha o Serra Angel aí, pena que Serra Angel reprintou 300 vezes assim já, né, mais terreno, não sei porquê, é, tá bom, deck branco, 0 a 10, eu dou nota, ah, 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 que tem isso aqui né, gostei demais disso, então vou dar aí a nota, nota 4, não gostei muito não, nota 4, é, marromena, vamos ver o próximo deck aqui, com a zoa, agora é boa, é abrir mais rápido, eu fiquei, fico falando, viajando aqui né, via das cartinhas, aí daqui a pouco, acaba com a, 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 limite aqui da, meu Deus, tô apanhando bonito aqui, acho que eu consegui, será que tinha alguma coisa, pra facilitar abrir isso gente, é que eu tô com medo, de arranhar a carta né, eu tava cuidando, mas vamos lá, consegui, 9 minutos de gravação, a gente abriu um deck só né, mas tá bom, bom que vocês tem mais conteúdo, pra vocês assistirem também, tokenzinho safada, onde eu começo aqui, ah, aqui vamos ver, eu quero ver, acho que interessa né, vamos ver aqui, é, esfinge inspirada, 7, 5, 5, ai meu Deus do céu, espero que seja muito boa, quando ela entra no campo de batalha, compre cartas, igual o número de oponentes que você tem, então mesmo, normalmente você vai ter uns 3 oponentes, 7, 5, 5, voar, compra 3 cartas, acho interessante, e cria top, é, mais ou menos, mas não é ruim não, eu gostei mais do que aquele anjo lá, pra termos de comando, é assim, de gente safadinho, usar reedzinho, eu gosto dessa rara, pra ela ser bem baratinha, opa, tem um saia, bom, tem pelo menos uma rara boa, tem nesse deck aqui, que é o sai, sai é muito bom, sai joga no, no modern, joga no deck do Urza né, é bem bom, esse carinha é razoável, vou passando um pouco mais rápido, que a gente vai, preocupar em mais ver, coisas que realmente, são interessantes né, 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 vou reer, elementar, sacanagem né, olha, você tá jogando agora hein, vai jogar bem, por causa do deck de, o WSK aí, que é um baralho bem legal hein, no T2, Pio Grinhais, eu gosto dessa carta pra caramba, no commander, até precisava ver, como é que tá o meu estoque dele hein, que as vezes é uma carta, que a gente quer usar, não tem muito, eu vendo tantas tepas de commander gente, que as vezes você vê uma carta, porra ridícula, eu vou ver o Eto, cadê, não tem o site, preciso, preciso, cadastrar mais cartinha, mais rápido, eu tô meio, devagarzinho, tô um pouquinho devagar, além da conta, diga-se o passagem né, ó, o pior é que eu vou lá, cadastro, sei lá, os mil reais, eu vou lá e compro os dois, eu falei, tô, tô, tô apanhando da galera né, tá, seus toquenzinhos, esse negócio muito doido, daqui, vamos ver esse bicho pretão, aqui que ele faz, sete manas, cinco, cinco, nossa senhora, comando é mesmo, quando isto entra no campo de batalha, retorne até x, um cartas de zumbia, do seu cemitério, para o campo de batalha, onde x é o número do oponente, que você tem, uou, gostei disso aqui hein, pô, gostei desse bicho hein, se tiver um oponente só, sete manas, cinco suministro, já dá um handmate, já é maneiro, pô, mas jogando, olha o lenguixinho, mas jogando uma mesa aí, com pelo menos quatro pessoas, você volta três zumbizinhos, eu gostei muito, opa, isso aqui eu gosto também, death baron, pô, gosto desse bicho também, pô, esse preto aqui, tá bem melhor hein, que os outros hein, isso aqui faz o que, é aquele que compra, sacrifica criatura, e compra 3k, gostei, vamos ver o que a gente tem, de zumbi aqui, mother, ah, esse esqueletinho, eu gosto muito, ele faz tanto combinho, a gente tem que fazer no canal, um videozinho, com esses combinho maroto, olha isso aqui, joga, modern né, isso aí incomum, isso aí tem que tomar cuidado, isso aí joga muito modern, vamos lá, olha, olha o flashback, outro clássico, pô, tem Lorde Adacar, Cursed, gostei, os bichos aleatórios, o Laporte é bom, o Laporte sempre é bom ter, também pra mim, é outro tipo de step, ó, o preto, ó, o branco, nota 4, azul, sei lá, 4, preto, vou dar nota 7, gostei do deck preto, o deck preto, me deixou bem contente, vermelho aqui agora, o branco, o branco e o azul, são bem fraquinhos, eu achei, preto, já gostei bastante, bastante carta legal, simpáticas pra gente vender, montar deck também, né, muitas cartinhas de bacaneas, vamos lá, deixa ele ser, negocinho aqui, vamos lá, vamos ver a cartinha especial vermelha, Goblin Golief, vamos ver se a câmera não sacaneia a gente, né, 6, manda 5, 4, quando esse cara entra no campo de batalha, você cria um número de Goblins 1 barra 1, igual o número dos oponentes que você tem, aí você tem tipo, as cartas tem uma mecânica em volta disso, né, e, ah, mas pô, se você tiver um oponente só, você já tem pelo menos um Goblinzinho, não é ruim não, eu também gostei bem desse, 4 humanos, você vira ele, uma fonte que você controla, causa ele dano no seu oponente, vai de casa o dobro, pô, gostei, isso aqui tem que passar uma boa stepozinha de comando, pô, e falar em stepozinho de comando, eu acho essa carta fantástica, olha o Seag Gang aí no deck de Goblin, aliás, o, o Goblin, como é que é o nome dele lá, ó, é, não é Goblin Hunter, não, Goblin Slayer, deve ter ficado puteado em ver aquele vídeo lá, né, ó, Goblin Thresh Master, até esqueci desse bicho aqui, mas eu achei ele muito pesado, pra rodar no, no T2 atual, é, talvez um sideboard, né, ele não sacrifica destruir artefato, mas, eu não, ó, esse cara aqui que a gente usou, esse cara é maneiro, o outro lá não, muito pesado, né, então até Snipe não funciona bem no deck de Goblin, até as cartinhas legais aqui, esse, aquele bicho ali, esse bicho aqui, eu acho que nem vou botar no site não, ah, veio, vieram dois, ah, eu gostei, então vou botar um só, o outro eu vou jogar no deckzinho de Crenco, que eu tô montando lá, pra depois fazer lá, porra, tem um cliente lá, que tá, cliente não, né, um espectador do canal, né, que tá doido pra ter um deck de Goblin, tô montando um Crenco pra ele, tem muita cartinha que eu tô correndo atrás, pra fazer um deck legal, a gente tem que fazer um deck dentro de limite de orçamento, então, tem que estudar bem direitinho, tem muito Goblin novo, muito Goblin que eu quero ver jogando, então, aí eu tô correndo atrás deles, um deck dele, nem só por causa de Commander não, é bom no Modern também, que é aquele lendário que saiu em Modern Rise, acho que é Pachique, né, que é o nome dele, aquele bicho é legal pra caramba, bem bom assim, aquele bicho, ele triga uns combinhos de Goblin no Modern, interessante, vamos lá, agora vamos ver o verde, todos eles estão com aquela mecânica, quanto mais os oponentes você tiver, melhor, esse cara aqui, ele custa um a menos pra cada oponente que você tem, hum, então no mínimo ele seria 5 manas, 5 manas, 4, 4, tremplo, quando ele entra no campo de batalha, cada jogador, procura no seu Grimório, por dois terrenos básicos, e coloca, nossa, pô, se tu tiver 3 oponentes, ele vai custar 3 manas, e vai dar um gás, dá gás pra todo mundo, né, mas, bota em pé esse bagulho, cara, ah, esse aqui eu acho melhor, o vermelho, vou te dizer assim, o deck vermelho eu vou dar uma nota 6, esse aqui eu dei 7 no preto, né, esse verde aí já começou, tá vindo Galta aqui, meu Deus, nooo, tá, o verde tá desbalanceado, em relação aos outros, muito bichão, bifão aqui, legal, embora e clock, é legal pra caramba fazer, comando, reclamei com 6, super step, ou zona de comando, balufo, isso é pra nada, isso é pra porcaria nenhuma, ó, tem tem alfo de lá no ar, meu louco, 3 alfim de lá no ar, nunca é demais, nunca é demais, e brutodonti, agora reprintou de novo m20, esse bicho é fantástico, também pra mim é outro step, ouzona, daqui a pouco vou começar a usar, espero que ele barateie mais, que aí a gente consegue usar, bicho é legal também, o analite, roda de monumento, pô, isso aqui, isso aqui dá pra dar uma nota, vou dar 10 não, vou dar uma nota 8 pra ele, então ó, vou botar aqui, essa em frente, os deckzinhos aqui, ó, então olha só, o preto, vermelho e verde, foram bem legais, gostei desses, e esses aqui, achei bem titiquinha, é um produto interessante, em geral, eu acho que, pelo que se paga nele, quase 200 contas, é um valor até honesto, não vou dizer que é caro, nem barato, acho que é o valor na fita, e acredito que, principalmente essas cartinhas novas aqui, elas vão ser interessantes, são, né, interessantes, que já tem um tempo que estão no mercado, pra fazerem parte aí, de decks de comando, é casual, né, esse cara aqui especial, dos 5 aqui, esse cara aqui especial, provavelmente deve ser caro, não sei o preço, mas, esse aqui é bizarro, hein, bizarro, bizarrézimo, mas enfim, se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curtir, Mortícia tá dormindo pra caramba ali, peraí, hoje eu tô viajando, né, mas não deixa de se inscrever, de curtir nosso vídeo, e é isso aí, até a próxima.